Gente, olha só, notícia triste aqui. Morreu aos 86 anos o maestro e compositor Rubens Antônio da Silva, conhecido como Caçulinha. Ele estava internado, havia 10 dias, por causa de um infarto. E a repórter Beatriz Casadei tem as informações sobre o velório e o enterro aqui em São Paulo. Bom dia, Bia. Oi, Zucatelli, bom dia pra você. A morte do maestro Caçulinha foi confirmada pela família nas redes sociais dele. A causa da morte não foi informada. Caçulinha tinha 86 anos. Ele iniciou na TV em 1965, aqui na Record, no programa Fino Trato, apresentado por Elis Regina e Jair Rodrigues. Depois, Caçulinha comandou ao teclado a banda do apresentador Faustão por 26 anos. O velório do maestro começa às 11 horas aqui no cemitério, na Zona Oeste de São Paulo, onde também será o sepultamento às 4 horas da tarde. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Nosso Sentimentos da Família, eu tive a oportunidade de gravar um programa inteiro com o Caçulinha. Foi uma coisa lindíssima, um programa muito bacana, que tem recordações maravilhosas. Um ídolo pra todos nós. Então a gente deixa um carinhoso beijo aos fãs e aos familiares do Caçulinha.